O Vaticano é conhecido por sua incrível cultura, arquitetura e monumentos, além de ser a sede do papado. É também um centro de muita controvérsia e tem muitos segredos obscuros. Veja agora 5 segredos obscuros sobre o Vaticano. 1. O exorcista-chefe do Vaticano realizou mais de 100 mil exorcismos. Embora se acredite que o exorcismo seja uma prática vista apenas em filmes de terror e seja da Idade Média, a prática continua viva na Igreja Católica. O padre Gabriel é morto, é um padre falecido e serviu como exorcista-chefe do Vaticano. Ele serviu por 60 anos e acredita-se que tenha realizado aproximadamente 160 mil exorcismos. O rito de exorcismo, no entanto, não se limita apenas ao exorcista-chefe falecido. Foi realizada por vários papas ao longo dos anos. Em 2018, a BBC informou que o Vaticano recebeu 250 padres de todo o mundo para um workshop anual. 2. O Vaticano ajudou criminosos de guerra nazistas a escapar das forças aliadas. Após a vitória das forças aliadas na Alemanha para encerrar a Segunda Guerra Mundial, os nazistas foram forçados a buscar refúgio fora da Europa. Milhares de nazistas conseguiram fugir para países da América do Sul, especificamente a Argentina, Chile e Brasil. O pesquisador de Harvard, Gerald Stenacher, escreveu um livro que mostra documentos de viagem apontando para o Vaticano ter ajudado os nazistas a viajar para esses países. Stenacher argumenta que isso foi feito com a esperança de reviver o cristianismo europeu e com medo da crescente influência da União Soviética. O Vaticano, no entanto, recusou-se a comentar essas alegações. 3. O Vaticano ganhou dinheiro com o Holocausto Além de ajudar na fuga de milhares de nazistas da Europa, o Vaticano também estava envolvido no contrabando de arte. Houve outras propriedades saqueadas pelos nazistas pertencentes a famílias judias. Gerald Posner, um jornalista americano, diz que Bernardino Nogara, o consultor financeiro do Vaticano, teria sido um dos espiões nazistas. Acreditar-se que ele tenha instituído um esquema horrível que permitiu ao Vaticano investir dinheiro em seguradoras italianas que mantinham os ativos dos planos de seguro de vida das famílias judias assassinadas. Como o Vaticano era um investidor e não uma seguradora direta, eles não precisavam devolver nenhum dinheiro ganho com o esquema. 4. Evidência de vida extraterrestre Rumores sugerem que o Vaticano possui provas da existência de vida extraterrestre, na forma de crânios extraterrestres. Algumas fontes dizem que os arquivos contêm provas de que o Papa está conspirando seres extraterrestres para implantar todos na Terra com chips de computador. 5. Eles são controlados pelos Illuminati Algumas pessoas acreditam que, apesar de sua dissolução nos tempos medievais, os Illuminati apenas se construíram, com seus membros colocados em algumas das posições mais poderosas do mundo. Um desses escritórios poderosos é o Vaticano, onde acredita-se que muitos de seus membros proeminentes E você, acredita que o Vaticano, já a maior e mais poderosa instituição religiosa do mundo, esteja realmente envolvida com esses supostos segredos? Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho